O GTA, aí assim, a Rockstar tá, né, vamos tentar entender isso aqui. Dia 15, dia 15, vai lançar o que eles estão falando que é o maior DLC que o GTA já teve. Vão adicionar uma ilha inteira nova no jogo. E aí eles anunciaram agora que tem mais novidade pro GTA. Olha aqui, ó. The Music Locker, o clube underground para todos, vai ter uma nova boate no underground do cassino. Olha que loucura. Grande abertura. Talvez você tenha notado o andame e a construção acontecendo no cassino. Bom, eu não jogo a maior tempão GTA, então não, não notei. Ou se você prestar atenção, poderá ouvir o baque abafado de um bumbo implacável. Enfim, o maior clube que Lois Santos já viu estará aberto ao público. Então, indica que será maior do que a outra boate que tinha. Uma nova maneira de festejar. O Music Locker é underground de todas as maneiras possíveis. Ele está localizado logo abaixo do Diamond Cassino Resort, pra começar. Ele também está se preparando para receber uma nova onda de DJs de classe mundial. Se você está pronto para pegar algumas bebidas, encontrar o parceiro e dançar a noite toda, The Music Locker é o lugar pra ir. Com visuais deslumbrantes e um sistema de som impecável, pronto para entregar linhas de baixo diretamente para o seu meio. Um line-up de classe mundial. Abrindo o clube da primeira semana está a lenda de Detroit, Moody Man. Girando o motor City Soul, técnico e disco habilmente apoiado por seus dançarinos de apoio. Mais tarde da temporada, o coletivo de Berlim, Cane Music, levará os clubbers em uma jornada ao som de festa na praia, ao ar livre e até as noites mais sombrias da Europa. Enquanto o Palm Tracks se prepara para trazer a casa da velha escola, notas exóticas de discoteca e as últimas novidades subterrâneas do Reino Unido para sua residência e o Music Locker no final do mês. Então, no outro, deve ser que teve das boates, eram DJs reais que viam toda semana, você lembra? Então será que são DJs reais aqui também? É possível, eu realmente não conheço. Mas tá aqui ó. Tratamento VIP. O Music Locker estará aberto a todos, mas os proprietários de uma penthouse da mão de cassino, eu tenho uma penthouse lá, terão acesso exclusivo ao serviço de mesa na sessão VIP. Esteja preparado para dividir a mesa com a elite de Lois Santos e derramar bebidas em sapatos caríssimos. Se você quer fazer uma pausa em Lois Santos e entrar em algo mais tropical, o Music Locker deverá ser a primeira parada em sua próxima visita à cidade. Fique ligado em mais notícias musicais de Lois Santos nos próximos dias, incluindo novas estações de rádio, mais novos DJs e músicas extras para estações existentes na maior atualização musical da cidade desde o lançamento. Então assim, além de ter, infelizmente, né, a gente aqui que não vai poder botar nenhuma dessas músicas para escutar, infelizmente, né?